Fala galera, beleza? Para quem estava acompanhando, agora só falta a questão do amortecedor dianteiro, certo? Então, tudo montado, elétrica, tudo feito. Enfim, deu um trabalhinho, mas enfim, eu acho que eu faria outra vez, entendeu? Se bem que, sei lá, fazer isso no... Até o ponto que eu fiz, eu não sei quanto cobrariam para isso, entendeu? Mas já que era para fazer uma limpeza, fiz geral mesmo. Então, hoje está indo para o... Digamos, é três dias que eu estou mexendo, mas não três dias direto, conciliando com as outras coisas, entendeu? É que agora eu tenho um pouco mais de tempo disponível, mas eu acredito que numa rotina normal de quem trabalha e tal, Eu ia levar mais de semana para fazer um serviço que nem esse, utilizando apenas horas livres, certo? Então, eu tinha um pouco de disponibilidade de tempo. Então, nos últimos três dias eu estava mexendo na moto. Então, assim, tinha um tempinho, eu vim aqui e mexi. E agora, está faltando só a parte da amortecedor e também colocar o óleo, que eu também já tirei o óleo, vou aproveitar, vou trocar o óleo também. Agora é só colocar, porque o outro já foi tirado enquanto estava tirando o motor também. É isso aí. Então, na sequência eu posto a continuação, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, que eu estarei postando mais vídeos. Falou?